Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Mensagem. Hoje tenho o prazer de estar a entrevistar Diogo Mónica, Founder e CEO da Ancorage. Muito bem-vindo, Diogo. Obrigadíssimo. Gostava daqui de começar pelo teu início. Tu estiveste a estudar Licenciatura, Mestrado e Doutoramento no Técnico. Foram 11 anos a estudar. E hoje em dia acho que há muito aqui a questão de realmente compensa continuarmos a avançar no estudo, pela faculdade, pelo meio mais tradicional, ou explorarmos por nós próprios pode acelerar esta curva. Qual é que foi a tua opinião do teu ponto de vista? Como é que foi contigo? Eu tenho a minha opinião atual e tenho o que eu fiz, que são coisas diferentes. Acho que a minha opinião atual é que, de certa forma, o bacharelato, o mestrado e mesmo o doutoramento, de certa forma são muletas. Ou seja, são muletas. O ideal seria, se alguém tivesse motivação independente para aprender sobre uma área que estão apaixonados, então não necessitariam desse tipo de muleta e desse tipo de ajuda. No entanto, também tenho a dizer que as universidades são fonte de redes e networking, que é um dos principais motivos pelos quais elas abastam, e de certa forma testam um bocadinho as pessoas em termos de aumentar os horizontes, ou realmente fazer com que as pessoas pensem em tópicos diferentes do que pensariam se tivessem em uma postura mais autodidata. E eu também sinto que, aos 18 anos, quando nós vamos para escolher uma licenciatura, nós ainda não temos maturidade, se calhar às vezes suficiente, muitos, de o que é que nós vamos fazer. E sinto que às vezes a licenciatura, mesmo se não a finalizarmos, que às vezes é importante entrar porque é um começo que ajuda-nos a estarem entretidos, entre aspas, enquanto estamos a pensar melhor no nosso caminho. Mas eu tenho aqui, por exemplo, alguns amigos que, isto é uma pergunta muito específica até, que é, estão a tirar uma licenciatura? Estão a acabar a licenciatura? E de repente começam a trabalhar numa startup, com salário, com equity, e eles querem só largar a faculdade? E muitas vezes sentem que estão, por causa da cultura portuguesa, que estão a fazer um erro tremendo. Certo. O que é que tu achas aí? Eu acho que estão a fazer exatamente a decisão certa. Se já encontrar uma startup, se já encontrar um conjunto de cofundadores, ou uma startup que já está numa trajetória ótima, então essa é a decisão certa. De certa forma, podes olhar para as universidades como uma forma muito rápida de conhecer as outras pessoas, de trabalhar com elas, em períodos de muito estresse, em que tens de aprender muitas coisas muito rápido, que é o que é uma startup. Um período de muito estresse, em que está a tentar maximizar a aprendizagem, utilizando capital externo, de certa forma. Essa é uma descrição de uma startup, e ao fazê-lo numa universidade, estás a conhecer cofundadores. E, portanto, essa componente é a minha visão. Tudo na tua vida deve estar orientado a criar a tua própria startup, e para trabalhares em startups. Portanto, nesse aspecto de universidade, tem muita utilidade. Agora, o que diria é que o doutoramento, talvez já seja aqui uma hipótese diferente, eu fiz o doutoramento, pessoalmente, fiz o doutoramento, porque o pai tem um doutoramento, o irmão tem um doutoramento, o meu brother-in-law tem um doutoramento, o cão do meu pai, chama-se Doc. A impressão lá em casa é a pessoa para quem tem um doutoramento, era muito alta. O meu pai brincava sempre conosco, comigo e com a minha irmã, olhava para nós, assim, à hora de jantar, e onde é que eu ia jantar? Perguntava à minha irmã, onde é que achas que eu ia jantar? Depois olhava para mim, olhava para o balcão e dizia, Doc, onde é que tu queres jantar? E depois diria a seguinte, sim, Diogo, porque nesta casa só os doutores é que têm direito de escolha. E portanto, havia aqui uma versãozinha para fazer parte do conjunto doutorados. E não achas que cada vez, eu tenho muito esta questão de olhar para as startups que há hoje em dia, também houve o fundraising que também caiu completamente, estamos aqui numa época diferente, mas eu sinto que cada vez é mais fácil criar uma startup, mas também é mais difícil por a competição ser tão alta. e muitas vezes o que vejo a ter sucesso são doutorados, professores universitários. Às vezes vejo um bocadinho essa tendência. Tu achas que não é algo que possa vir muito a acontecer? Claramente, isto está a ficar apenas mais fácil a criar uma startup. A AWS, as cloud providers, isto tudo está a ficar mais barato. A quantidade de aulas sobre como programar, a quantidade de frameworks, a quantidade de trabalho já está feito por nós. AI e TGPT permitem que sejamos programadores muitíssimo mais eficientes. Portanto, claramente, a barreira está a ficar cada vez mais em baixo, o que é ótimo para a humanidade. Agora, tens razão que há muito mais competição, mas há competição nas ideias base e nas ideias pouco diferenciadas. Como tu vizes, e eu acho que o que tu estás a refletir é que um doutorando e um professor de prática ou um investigador, por definição, já está a medir dinheiro da ciência numa área qualquer. E portanto, já tem uma ideia única. E quando tem uma ideia única, acabam por ter ideias únicas para as startups também. O que faz com que tenham menos competição na área que decidem trabalhar. Portanto, há muitos professores, por exemplo, um exemplo que gosto muito é o João Barros, que é o CEO da Veniam. A Veniam era uma empresa que trabalhava na área de redes e coaxe, portanto, internet, utilizando carros, e fazendo multi-rota, carros, e é tão carros, deporte, etc. E, portanto, isso vem muito das teses de mestrado dos alunos dele, e das teses e do trabalho de investigação dele próprio. Portanto, faz sentido que uma pessoa dessas seria o seu certo para criar uma empresa. Claro, claro. E também os investidores olham para isso logo como uma vantagem também, nesse caso muito específico, que já sabe muito sobre aquele problema. A diferença dos Estados Unidos é que, claramente, há um caminho óbvio de investigação para criar uma estrada, e em Portugal ainda há muito pouco. Há muito pouco porque há elementos culturais, porque há poucos casos de sucesso, infelizmente ainda. O que nós precisamos é mais esta reciclagem do dinheiro, destas startups da primeira vaga, dos primeiros unicórnios, realmente criarem muitos milionários para criarmos Intel Investors, pessoas que viram os amigos a ficarem ricos, e a criar riqueza pessoal, criando riqueza para a sociedade simultaneamente. E também quem esteve numa startup e aprendeu, quem esteve secado logo desde o início, foram os que mais aprenderam, podem muito facilmente, entre aspas, agora criar as suas. E isso já temos. E isso já temos em Portugal. Temos, obviamente, muitas empresas dessas, que já temos em Portugal, a Alt System já começou há muito tempo, mas, de certa forma, criou-lhe a vaga, e temos empresas do género remote, que tem pessoas que cá, temos, por exemplo, os empresários deste tipo de coisa digital, temos quase 100 pessoas em Portugal, temos, obviamente, a DocDesk, que temos a inúmeras empresas que já têm, realmente, as pessoas que vão me dar. E, então, agora, voltando um bocadinho à tua situação, tu tiraste-te-a da tua mente, sentiste logo que era o emprego que querias ir, o rumo que querias-te tomar, como é que foi o teu processo de entrada no mercado de trabalho? Já agora, quando isso irás ao doutoramento, é factual, mas o que aconteceu foi que eu, durante o doutoramento, fui a São José, que foi aos Estados Unidos, a fazer uma apresentação de Pepe, numa conferência. E, depois dessa apresentação, vieram pessoas do Google e do Facebook a pedirem-me para vir, durante uns meses do meu doutoramento, trabalhar para eles. Portanto, eu volto para Portugal, com esse bicho em minha cabeça. E apercebo-me, durante o processo de entrevistas, depois de me fazerem as ofertas, que eu não queria trabalhar numa empresa tão grande. Não queria ser uma gota, num oceano de pessoas, a trabalhar na área de segurança, que era a área pela qual eu estava apaixonante. E, portanto, candidatei uma startup durante o doutoramento. Portanto, eu, na realidade, não acabei de ter um doutoramento. Eu acabei de ter uma startup durante o doutoramento. Fui para os Estados Unidos, para uma startup chamada Square, muito pequenina, conhecida, fundada pelo CEO do Twitter e fundador do Twitter, o Jack Torsey. Só tinha uma pessoa na área de segurança a trabalhar na altura. Tinha acabado de montar a área de Série A e era a área de pagamentos. Que, na altura, antes dos criptoativos, era realmente a área que padecia mais de cibersegurança e de cuidado sobre higiene de segurança e plataformas de segurança. Portanto, eu voei em 2011 a meio do meu doutoramento e tive a sorte de ter uma opção familiar brutal e ter a paciência para conseguir acabar o doutoramento. Porque acho que o caminho mais fácil para isso é claramente largar o doutoramento e desistir a mão. Mas, mesmo assim, acabaste, foi? Ok, doutoramento. Olha, tinha feito a parte das cadeiras, toda a parte acadêmica. Em realidade, eu fiquei em Portugal. Não fui mais cedo para os Estados Unidos. Ah, que me arrependo muito mais, mas para os Estados Unidos tendo em conta que esse web acabou por ficar a cotada nesta pública em mais de 100 mil milhões de dólares. E, portanto, nos meses mais cedo significa mais ecodicto e mais stop options. E mais stop options significa mais dinheiro. E, portanto, na realidade, aqueles seis meses teriam sido críticos. Eu tive um outcome muito bom, tenho muita sorte. portanto, estou completamente satisfeito com o que fiz e com o dinheiro que ganhei e com o facto de ter tido uma participação tão ativa e ter sido um empregado tão cedo. Mas, na realidade, esses seis meses tinham sido críticos, mas eu fiquei mais cá porque tinha cadeiras para acabar até ao fim das medidas. Curioso aí. E tu, quando estás na Square, acabas por estar quanto tempo, mais ou menos? Foi 4 minutos? 4 minutos. Portanto, eu entrei na Square, fui empregado de 40. Eu, quando eu entendei, só tinham 25 pessoas. Ainda entrei muito, muito, muito cedo. E, realmente, só vi uma pessoa na altura. Portanto, fiz tudo. Fiz tudo. E acabei por liderar a equipa de segurança durante 4 anos. E, portanto, fiquei 4 anos na escola. E foi isso. Qual é a maior experiência que tu retiraste lá sem ser técnica? O que é que tu mais retiraste da Square? Que sentes que mais trouxeste? As memórias que tenho, as melhores memórias, de forma um caminho perversa, são as memórias das coisas que ficaram lá. Eu, em 2014, creio que foi em 2014, estava a fazer uma atualização no nosso sistema de performance de Powerwalls e, por acidente, tirei a Square completamente da internet durante quase 3 horas. Portanto, custei a empresa mais de 50 milhões em termos de Growth Setup Cloud. Somente e o botão foi mal carregar. E a configuração estava mal feita e demorei quase 2 horas a conseguir voltar. Como é que fui lidar com tudo isso depois? Exatamente. Essa é a parte da aprendizagem. O apoio dos teus colegas a realização que as pessoas que não falham são as pessoas que não tentam. A realização que estamos capazes de apoiar. A realização que temos de construir processos que são os processos em si que fazem com que isto não aconteça e que foi culpa minha de ter feito algo mal como foi culpa do sistema que me deixou de fazer algo mal. E, portanto, a realização, esse tipo de cultura é aquilo que realmente retiras. E um bocadinho a camaradagem de... Estamos todos a tentar resolver. Toda a gente, eram 2 da manhã, toda a gente, tendo de acordar na empresa. Não interessa quem é que é. Desde o intern engineering a um engenheiro interno até ao CEO. Estão todos acordados, estão todos na chamada, estão todos a tentar resolver o problema porque o problema tem de se resolver agora. Portanto, essa camaradagem é aquilo que me lembra mais. E achas que essa camaradagem é muito mais pela questão também de... Toda a gente também está a ser compensada pelo que está a fazer, se calhar, do género. Toda a gente tinha uma pequena porcentagem de equity pelo menos... Normalmente, deixam de ser o mais claro possível. Uma das componentes, se não a componente mais importante no sucesso do Silicon Valley é o facto de todos os empregados e todos os participantes das empresas de social conscience. Ponto final parágrafo. E é realmente algo que as pessoas têm de se aperceber que é o caminho para a criação de riqueza enquanto também cria-se de riqueza para a sociedade e as social conscience. Em Portugal, temos muito esse problema em que as pessoas otimizam por salário, mas o salário nunca nem ficou rico com o salário. Não há a lista das 100 pessoas mais perigas que são pessoas que têm de ficar ricas com o salário. Obviamente, há pessoas que ficaram ricas com recursos, mas primariamente as pessoas ficaram ricas com empresas tecnológicas, muito recentemente, empresas de investimento, tens empresas de hardware, tens empresas financeiras, o que seja, mas nunca ficou rico com o salário. Além do excedente mensal que investes no mercado que as pessoas realmente ficam ricas. Podemos talvez fazer uma divisão de rico. Obviamente, podes ter uma vida confortável, uma vida muito feliz e não há nada de mal com isso. Mas há realmente aqui um caminho muito único que as pessoas têm de perceber que criar startups, participar de startups tem muito mais dilatilidade que uma carreira tradicional. Sim, mas ao maximizar as stock options, ao maximizar em contigo, realmente vocês não estão só a ser compensados pelo que fazem naquele momento, que é o salário e o que é, a compensação presente, mas estão a ser compensados por todo o trabalho que fizeram para trás. Compensação passada. Portanto, este é em compounding do vosso trabalho em cada oportunidade que vocês têm e é esse o caminho para a riqueza que eu acho, pessoalmente, que é o melhor para mim que as pessoas podem seguir. É o mais justo porque assim, todos nós estamos focados em construir esta chávena porque daqui a 10 anos toda a gente participou na construção desta chávena e pode já não estar na empresa, mas participou na construção, a empresa continua e é o mais justo estão todos a receber por isso. Mas às vezes não achas que pode haver uma aproveitação. Às vezes eu tenho receito que em Portugal, como o mercado é pequeno, como se cair é mais difícil criar uma startup, há uma ilusão de equity do género vais ter 5% disto, vais ter 10% disto, mas na verdade isto muito dificilmente é alguma coisa. Claramente, 5% ou 10% de zero continua a ser zero. Toda a gente tem isso ciente e a noção. E agora, o que interessa aqui é que as pessoas em vez de pensarem ou investirem o tempo que investem em fazer os investimentos pessoais, deviam investir exatamente no mesmo tempo a fazer pesquisa, procura, research sobre as empresas que entram. Portanto, o que tu tens mais quando és jovem e quando és jovem não é riqueza, obviamente, riqueza é liquida, dinheiro no bairro, dinheiro em investimentos, dinheiro no mercado, é teu não. E, portanto, é essa a tua grande fonte de rendimento. Portanto, investires o teu tempo sendo compensado só para o salário é uma perda de vida, é perder tempo. Investir em algo contigo é um investimento. Portanto, quanto mais novo és, mais risco que vais tomar, mais shots on target, mais startups tens de tempo para realmente fazer parte e participar. Isso não não tira de forma nenhuma o facto de não deixar de ser um investimento. E, na verdade, é o teu melhor investimento. O que é melhor é o teu tempo de investimento numa startup. eu tenho um investimento das 90 a 100 horas por semana. É esse o teu maior investimento. E, portanto, escolhas empresas muito bem. E, obviamente, aqui entra a lógica de qual é que é a atração, com o dinheiro que contrataram, a ideia, os fundadores, as outras pessoas de equipe são boas. Portanto, há uma série de formas de minimizar o risco das startups que entras e, no final do dia, lembra-te que, ao entrares num startup, como eu entrei na Square, ao invés de entrar no Facebook ou no Google, estás a maximizar o teu crescimento pessoal. Portanto, na realidade, estás a fazer como que ao próximo startup vá ter mais sucesso porque tu próprio cresceste imenso ao ter essa experiência versus estás numa consultora em que, para ser franco, estás a ficar mais bom. Concordo, concordo, porque aqui a questão que tu tocaste aqui num ponto excelente, que é, eu gostei da parte de tu próprio de seres um investidor da startup que estás a escolher trabalhar, de analisa a empresa que tu vais a querer. Exatamente. Com o teu tempo. Isso é um excelente ponto e tu repetiste isso e quando falámos em off, tu disseste uma coisa que ficou imensa na minha cabeça e querias explorar um bocadinho isso, que é, o que nós devemos fazer o mais cedo para a nossa carreira, no início da nossa carreira devemos apostar em otimizar risco e aprendizagem. Consegues explorar aqui um bocadinho isso? Exatamente. Se tu pensares na carreira de uma pessoa, tudo o que tu aprendes são jogos compostos. É calcading, como se diz em inglês. Portanto, se tu aprendes algo hoje, amanhã, vais ter um retorno da próxima aprendizagem baseado na aprendizagem interior. Portanto, estás a fazer calcading de aprendizagem e querias que as coisas acontecem. Portanto, o que tu queres fazer comer os jogos compostos é começar a investir o máximo possível, na máxima rentabilidade possível, o mais cedo possível. Todos sabemos que o tempo é realmente aqui a grande força da alavancagem dos jogos compostos, que são 30 anos a fazer calcading. Portanto, a realidade é que maximizar o crescimento, maximizar os jogos compostos e o mais cedo de entrada nessa curva é a coisa mais importante que as pessoas podem fazer. E como é que se faz isso? Onde é que se maximiza a aprendizagem? Onde tens mais responsabilidade? Onde tens menos coisas feitas por ti? Onde tens menos um caminho trilhado e tens realmente a hipótese de trilhar o teu próprio caminho? E isso são bastante. Onde tens de se enrascar todos os dias porque não há um plano? Não há ninguém a dizer-te exatamente o que é que tens de fazer? Há pressão, há investimento finito, há realmente um objetivo e tens de tomar decisões rápidas e portanto esse espírito é realmente o espírito que maximiza a aprendizagem porque é que queres maximizar a aprendizagem? Porque isso vai-te dar o máximo de oportunidades futuras. Tu és o muitíssimo mais poderoso do ponto de vista ou engenharia ou produto ou negócio ou design depois de passares três anos numa certa todos os dias a trabalhar e a aprender do que há três anos numa carreira mais tradicional numa empresa tradicional onde as coisas são muitíssimo mais superfíadas. Estamos a falar de uns nove anos em três. Portanto, nove anos aqui em um ano de uma carreira tradicional são três anos de uma startup. Se calhar um múltipling a mais. Portanto, tu queres maximizar isso. Porque na tua próxima oportunidade vais ter muito mais capacidade de ajudar a empresa para a qual estás a trabalhar e de sucesso e vais ter um cargo muitíssimo mais elevado. Normalmente o que acontece nas carreiras das pessoas é que as pessoas têm carreiras muito lineares. E as pessoas que têm carreiras pouco lineares em que tu vês o currículo e uma pessoa passa de intérprete de produto para product manager para director of product para CPO chief product officer só nas startups é que as pessoas fazem isso em sete anos. Cinco anos. Sete anos. Porquê? Porque realmente a aprendizagem está condensada e as startups dão oportunidades de ser chief product officer em uma empresa com mil pessoas. Não conseguias com sete anos. E portanto, é essa maximização é esse o compounding é isso que as pessoas querem fazer maximizar a aprendizagem o mais cheio possível. E mais uma vez é pensar no long term que é acho que é muito fácil nós vermos as oportunidades que alguém vamos sempre olhar para os salários aqui vou ganhar mais aqui se calhar esta empresa é mais estável etc. Mas no final do dia se calhar aquela pessoa que vai optar por ir para uma startup por ir pelo caminho onde vai conseguir aprender mais nós vamos olhar para ele aos 25 é tipo ok é uma pessoa normal olhamos aos 30 é tipo como é que tu sabes tanto? Tipo este gajo do nada ficou um género não, não é do nada houve toda uma bagagem de tempo que deu para maturar aquele conhecimento e acho que falaste de um ponto interessante que é como é que avalias a parte deste trabalho para nos ser francos as pessoas têm necessidade de ter dinheiro de equipe no final do mês salário para pagar as contas para executar a família para terem realmente uma coxinha uma almofada financeira para ser algo muito bem isso é uma base toda a gente tem que ter isso e até teres isso torna-se difícil foras realmente ou pessoas com os 25 milhões mas o que acaba de acontecer é que as ofertas de uma startup com equity não são muito diferentes do ponto de vista salarial de uma empresa que não tem equity portanto 10% de diferença de um salário 20% de diferença de um salário não compensa de todo o facto de não estares alinhado com os teus incentivos e não estejas equity com o teu trabalho este regime do salário gera riqueza não é perto não é de longe tão bom quanto equity gera riqueza porque no equity gera riqueza o teu trabalho traduz-se diretamente em um valor capturado próprio e no salário gera riqueza o teu trabalho gera salário que aumenta talvez um mês por ano e que não está indexado de todo ao teu impacto na empresa só está indexado à tabela de preços e o salário eu não sei se concordas com isto eu pensei nisto há uma semana estava a pensar sobre salário eu comecei a achar que salário não é o valor justo ao pagar um salário não estamos a pagar o valor justo daquela pessoa estamos a pagar o valor mínimo para aquela pessoa não ir trabalhar no outro lado de certa forma pode dizer isto mas isto também é uma descrição no mercado eu acho que talvez a forma de pensar é o salário estamos a pagar o que a pessoa necessita tendo em conta a sua experiência para viver naquele contexto naquele contexto de país naquele contexto salarial naquele contexto de custos o salário é indexado aos custos não é indexado a outra coisa é indexado aos custos e obviamente a uma posição na carreira mas com saltos discretos e é é literalmente indexada ao retorno ao resultado da empresa e ao valor que tu criaste mas não só o valor que tu pessoalmente criaste o valor que toda a gente de equipe criou portanto tu para ficares rico e para estar do caminho da riqueza tens de ter retorno não baseados ao teu trabalho mas em trabalho de outros e esta é a melhor forma de plantear os incentivos e pergunteiros excelente bom voltando aqui um bocadinho então à Square o teu percurso tiveste 4 anos na Square e por curiosidade foi exatamente eu tive a sorte de entrei na Square na mesma semana que o meu golfer nem também há 14 anos não só a trabalharmos juntos durante todos os dias durante 4 anos já agora e sem ser brincadeiras à parte eu vi mais um item durante 4 anos do que eu vi o outro ao primeiro portanto e não há dúvida nenhuma em termos de investimento de tempo e as relações que realmente são subfeitas com as pessoas que estão a trabalhar todos os dias 12 horas por dia em algo que acreditam mas fomos para a próxima oportunidade juntos quando nós mudámos da Square para a Docker como uma unidade quase como se fôssemos uma aquisição de uma empresa em vez de sermos só dois indivíduos e portanto eu lirei a equipa de segurança na Docker durante os próximos 3 anos e foi na Docker que quando surgiu a oportunidade houve um fundo de investimento que tinha perdido a chave de uma carteira de 1.5 milhões de Bitcoin e me ofereceu 20% se eu conseguisse quebrar e dar-lhes acesso ao resto de 20% foi aí que eu me ofereci criar aqui um negócio e eu nessa altura já trabalhávamos todos os dias há 7 anos portanto era a minha equipa perfeita com um background de segurança com um background financeiro e sempre quisemos criar 1.000 pesos juntos para realmente criar a Anchorage Digital então a partir daqui começa a Anchorage e vocês estavam imagina logo desde o início qual é que foi tu lembras do teu sentimento sempre foi isto vai correr bem estou com uma certeza muito grande houve ali alguns momentos que foi muito provavelmente acho que nós não vamos conseguir fazer isso há sempre esses momentos e quem te diz o contrário está a mentir portanto tens sempre o menos de dúvida não interessa quanto sucesso é que estás a ter tens sempre menos de dúvida há sempre volatilidade não só nas pessoas mentalmente mas também no mercado portanto obviamente quando sabes o mercado de criptoativos é um mercado muito volátil e houve dias em que a nossa fatoração aumentava 50% no dia e havia dias em que a nossa fatoração no início a 50% no dia obviamente não te mais sentia pela mesma forma em termos de confiança desde hoje agora o que é verdade é que em coisas propriadas me falam muito única eu depois deste fundo de investimento que tinha perdido a carteira que eu às vezes veio recuperar comecei a fazer com o consultorier e em certa altura eu estava a fazer com o consultorier por 5 ou 6 destas empresas não estavam a pagar para fazer e portanto quando eu criei uma empresa já criei a empresa a ser pago para fazer algo e portanto para criar o produto já sabia que tinha clientes cativos já sabia que eles tinham necessidade já havia para outra marketing e hoje em dia tenho clientes que eram clientes o consultorier há quase 8 anos e portanto há aqui uma entrada no mercado muito óbvia que eu já estou a ser pago para fazer e portanto vou criar uma empresa não é eu estava no dos no dia a tomar banho e decidi que esta era a melhor ideia do mundo e vou criar um banco cripto ativo nos Estados Unidos com o Banco Federal não é nada disso é mais uma uma sequência lógica de passos estou a ser pago claramente a uma empresa tenho um qual formulador óbvio tenho um perfil que tive muita sorte de estar na Square e ter que ter muito sucesso estar na Dockers ter que ter muito sucesso ter o doutoramento em sistemas distribuídos e a segurança que é super útil para o mundo blockchain portanto havia a perfecta na Market Fit eu levantar investindo nos Estados Unidos relativamente trivial e portanto eu levantei com um slide deck de acho que foi de pedir 3 páginas portanto o PowerPoint de pedir 3 páginas eu vantei 17 milhões de dólares sem mais nada zero neste código zero pessoas computadas na realidade eu levantei dinheiro e não tinha tive que criar uma conta bancária para receber os 17 milhões de dólares porque não tinha sequer uma empresa criada não tinha sequer uma conta bancária e portanto eu fui forçado a criar uma empresa para abrir uma conta bancária para receber os 17 milhões de dólares dos investidores eu tive realmente muita facilidade em fazer aumentar capital porque tinha track record estava a trabalhar na área em que eu era não sei se é público ou se podes comentar até quanto é que já levantaram ou até alguma se levantaram nós levantámos quase 500 milhões de dólares sim na história dos últimos 6 anos foram 17 foram 40 70 e 350 foi a sequência de dólares que nós levantámos e o que é que vos diferenciou para conseguirem a aprovação do governo americano e até os vossos clientes conseguirem confiar em vocês dos restantes portanto inicialmente os clientes confiam em nós baseado para ser francamente no nosso perfil na nossa carreira e na segurança tecnológica na tecnologia que criámos muitos dos clientes iniciais confiavam na tecnologia nós começámos por não ser regulados não tinha a identidade regulada não começámos do zero num dia e tínhamos o dólar e vai 4 anos depois portanto criámos uma tecnologia nós sempre trabalhámos em chaves privadas em proteção de chaves privadas em cibersegurança e portanto estes investidores que eram muitos técnicos que eram os crypto funds portanto fundos investimentos só em criptoativos tem obviamente pessoas que percebem muita tecnologia porque percebem blockchain percebem chaves privadas criptografia assimétrica hashing function todas estas coisas e portanto conseguem também avaliar a qualidade que o construímos por isso sim consegui obter os primeiros clientes para a encourage baseado na confiança da plataforma e baseado na confiança dos produtos do terceiro técnico pois a partir daí acabas por ter confiança de 19 clientes baseado no facto de clientes anteriores que são muito bons e que são realmente as pessoas mais confiáveis no espaço que te usam a ti e depois finalmente isso traduz-se em conseguir uma entidade regulada nós tivemos entidades reguladas temos mais entidades reguladas como a Sopa fabricando temos uma entidade regulada em Singapura temos várias entidades reguladas para commodities para securities nos Estados Unidos e ambos temos uma trust company estatal e a resposta para a pergunta é como é que fomos os primeiros e como é que são os índios únicos para ter um federal de criptoativos foi metade estratégia metade só a estratégia foi houve uma oportunidade de em 2019 2020 das pessoas se candidatarem para ter um banco federal portanto a OCC Office of the Controller of the Currency que é o maior regulador e o mais antigo regulador bancário nos Estados Unidos convidou uma série de criptocampers para candidatarem-se para terem bancos federais porque porque queriam aproximar a cripto do banco e queriam criar uma cripto no oficial do oeste e fosse não rolar que obviamente eu concordo exatamente a postura certa e para ser franca a forma de trazer os ativos tradicionais e a banca tradicional mais próximos dos criptoativos e os criptoativos mais próximos da banca tradicional que é de certa forma a descrição da Anchor Digital com low points entre o mercado tradicional com o banco e a tecnologia para participarem em blockchain e criptoativo eu não sei se sou eu vou estar se calhar aqui a mandar uma pergunta super ao lado mas eu não sei se isto é um problema ou não que vou perguntar que eu não consigo perceber aqui em cripto que é se eu do género tudo está na blockchain tudo está na rede todas as transações mas a verdade é que se eu por exemplo fizer 4 ou 5 níveis de transações não há poder computacional para conseguir acompanhar se eu fizesse mesmo uma confusão gigante de saber exatamente onde é que o meu dinheiro está isto é verdade ou não ou seja não há uma não acaba por ser é mais difícil lavar dinheiro porque há um nível fácil inicial que regularmente vemos onde é que está mas um nível maior de complexidade de rede não perdemos um bocadinho o rastro não porque é muito fácil seguir o rastro basta as transações novas de dados e em 0.0002 segundos os conselhos ver onde é que está o dinheiro e na realidade as bocas são horríveis para a lavagem de dinheiro porque as políticas não são anónimas são pseudónimas tu não sabes quem está a transferir porque tu sabes exatamente qual é que é o ponto de início e qual é o ponto de início e podes andar para trás e sabes onde é que a lavagem de dinheiro acontece em dólares e euros nos bancos tradicionais acontece nos bancos escolarmente tradicionais não acontece em bancos de criptomo e mesmo quando acontece acontece em volumes muito baixos porque é muito fácil apanhar é muito fácil apanhar apanhar os bancos não temos ideia nenhuma o público em geral não faz mais do que a ideia de o que está a acontecer a única coisa que nós vemos são bilhões de dólares de de coimas e de fines que estes bancos têm de pagar por lavagem de dinheiro e se retentarem a lavagem de dinheiro todos os bancos já o fizeram literalmente desde um dos maiores bancos do mundo até os maiores pequenos do mundo toda a gente que trabalha em dólares e euros já teve a lavagem de dinheiro e é realmente aí que acontece então assim a teu ver conseguimos completamente não é limpar nem erradicar mas saber que existe essa lavagem de dinheiro tu não consegues eliminar claro levar dinheiro num sistema desde que estás de dinheiro vai haver problemas vai haver fraude vai haver criminalidade da mesma forma é impossível eliminar a criminalidade numa sociedade no entanto podes mantê-lo a níveis muito baixa que realmente os externalities não sejam mais para a sociedade e claramente em criptoativos estamos a conseguir fazer isso em que temos uma taxa de problemas em que tem uma quantidade de mais baixa no mercado de finanças tradicional Voltando aqui então um pouco hoje a minha pergunta respondida porque eu vi eu vi alguma coisa eu li um artigo qualquer que eles basicamente deve ter tido alguma coisa mal eles basicamente diziam que chegavam a um ponto quando havia tanta transação quando íamos tão tipo entre carteiras diferentes e misturavas muito que era impossível conseguirmos tipo a informação gostava mas não havia nenhum computador que conseguisse processar essa informação o que acontece é as blockchains baseiam-se numa tecnologia em que quanto mais blocks tu tens quanto mais blocks tu crias na blockchain mais difícil é reorganizar os blocks anteriores portanto quanto mais a bitcoin vive muito mais difícil é tu ires para trás e teres de ter contato nacional no mundo para conseguires fazer uma reorganização para modificar as transações anteriores mas isto não tem a ver com a parte de money laundering ou de BML tem mais a ver com a base da tecnologia a questão é como é que ninguém consegue roubar dinheiro na minha carteira de bitcoin ou como é que ninguém consegue refletir uma transação que eu fiz para eu enfiar dinheiro eu para a Maria e a resposta é cada bloco que acontece torna-se constitucionalmente impossível tu voltares para trás e refletires a transação daí que vem este componente tecnológico das blockchains e o que é que tu achas que neste momento impede uma maior adação de cripto em geral há muitas coisas mas se você for que está a crescer cresce sem vagas e agora estamos numa vaga relativamente positiva eu acho que neste momento estamos acima das 41 ou 42K em dólares para bitcoin que obviamente é um sucesso extremamente como ativo financeiro tendo em conta que não excedia a 13 a 300 mas uma das coisas que impede obviamente o facto de os as instituições tradicionais financeiras não terem interesse em estes tipos de ativos existirem os governos não terem interesse em estes tipos de ativos existirem porque qualquer tecnologia que permita à população recuperar controle que perderam do governo central é algo que os governos não gostam em tão ciclos quanto isso os iniciativos não estão alinhados para os governos porque os governos não querem que isto exista porque não querem deixar de ter controle sobre a política voluntária nem querem deixar de ter controle sobre os bancos sobre esta transação e obviamente usam de série desculpas para o justificar algumas delas válidas outras nem por isso mas os iniciativos não estão alinhados se tu és um burocrata no governo tu não queres criar algo que te elimine o teu trabalho as pessoas ao fazem isso não eliminam os seus próprios teus lá qual é que é a tua visão se calhar nesse percurso tu acreditas que vai haver essa mudança ou achas que vai ser algo que vai coexistir vai continuar a haver eu sempre que lhe tenho a coexistência não vamos ter criptólicos a extinguir o mercado tradicional e não vamos ter o mercado tradicional a conseguir extinguir os criptóticos portanto há sempre com a existência há sempre pontos até por um mercado mundial não uniforme temos há centenas de países cada país tem um governo diferente tem uma política diferente vimos o que é que está acontecendo na Argentina com com os partidos e com a tentativa de eliminar o governo central e o reconhecimento que quando burocratas têm capacidade de imprimir dinheiro vão imprimir dinheiro e é isso que tem acontecido com a inflação que temos sofrido só pessoas de imprimir dinheiro e portanto se tu tens a capacidade de imprimir dinheiro porque é que não haja todos os teus programas com a impressão de mais dinheiro é demasiado demasiado tentador e ninguém consegue resistir a isso e já agora o Ray Dalio que tem o seu Rising Fallen Nations que é um livro que eu recomendo as pessoas lerem e realmente escreve como a impressão de dinheiro e a perda do poder de monetário destes grandes destes grandes nações tem sido a forma como elas perdem começam a imprimir dinheiro perdem valor monetário perdem a confiança internacional normalmente está relacionado com uma guerra ou com um conflito nós neste momento temos pelo menos dois antigamente em que precisam de imprimir dinheiro para financiar a guerra e depois imprimir tanto dinheiro que há hiperinflação e a hiperinflação deixam de ser global currency e quando deixam de ser global currency cai essa nicha e cria-se uma nova estrutura do poder aí eu ia te fazer uma pergunta que acho que vai muito em encontro com isso que era para alguém que nada percebe de criptoativos e que diz não quer saber disso qual é que era o argumento principal que tu darias para essa pessoa se cabe prestar um bocadinho mais atenção e eu acho que se cabe vou responder um bocadinho por ti se não me levares a mal para saber uma questão que é eu penso sempre que é assustador viver num país onde há hiperinflação do género a base da sociedade que teve a poupar dinheiro que teve a pôr ali alguma coisa de repente isto destrói todas as suas poupanças tudo o que eles tentaram prever prevenir para o seu futuro mas não querendo responder por ti qual é que é a tua resposta para alguém que não quer saber eu não tento motivar as pessoas porque acho que é algo que lá vai chegar acho que se as pessoas não têm motivação individual para o fazerem então é porque não precisam e têm sorte de não ter mas há muitos países em África América do Sul que aqui é com hiperinflação e que não têm essa hipótese e que têm realmente de querer saber e é aí que as pessoas realmente descobrem o poder especificamente Bitcoin em Ethereum e em World Computer há coisas muito tiras portanto os engenheiros são atraídos naturalmente um sistema de smart contracts que é descentralizado que eles podiam fazer coisas que não podiam fazer antes as stablecoins as pessoas que estão a trabalhar em Portugal que existem muitos em Portugal a enviar dinheiro de volta aos seus países nativos ou muitas pessoas no México e nos Estados Unidos a enviar dinheiro para os seus países nativos essas pessoas ocupam 30% por cada dólar ganham para o enviar de volta para a família e querem saber deep claramente quem tem ansiedade necessidades e também diria que de certa forma para as pessoas verem o ridículo do sistema a que chegámos e enormes as pessoas infelizmente a Portugal que tenham esta sorte mas imagina por hipótese que tens 30 mil euros num banco no banco de uma carga e portanto tens a sorte de ter 30 mil euros 30 mil euros vai tentar levantá-los vai ir para cá em um português e vai tentar levantar 30 mil euros em dinheiro não vai conseguir é o processo mais burocrático é as flags todas que são e o dinheiro é teu ridículo que o dinheiro é teu não tens capacidade de esterar o teu dinheiro portanto se tu pensares nisso obviamente que há muito poucas pessoas que falam de 30 mil euros mas o facto de teres o teu dinheiro mudado e não poderes levantar é completamente sustentável porque no final do dia no momento em que viraram o chique e não forem 30 se calhar forem 10 se calhar forem presentes temos a capacidade do governo de limitar completamente o acesso ao dinheiro das pessoas o dinheiro que as pessoas ganharem e portanto é o problema de sustentável o nível de controle nunca tinha pensado nisso o nível de controle ou tenta passar a fronteira com mais de 10 mil euros não podes tens de reportar do outro lado do que é que estás a traduzir e mais como é que vais como é que vais carregar 30 mil euros as barras não são usadas o dinheiro não é fácil em que notas notas de mentes notas de mentes não são muito aceites há pessoas com a questão de aceitar notas de mentes por causa do problema de 4,5 mil euros portanto o dinheiro é falso portanto em notas de 20 mil euros vais carregar o dinheiro é teu no final o dinheiro é teu e não tens essa capacidade de mover o teu dinheiro fora do país há algo muito interessante que é há um direito básico humano de sair do país é um right of exit chama-se right of exit que é um dos artigos de direitos básicos fundamentais dos seres humanos é que deve ter o direito de sair do teu país mas não há direito básico humano de conseguir tirar a tua mulher do sistema financeiro do teu país portanto tu podes sair mas deixes cá os criptoativos permitem-te ter um direito que devia ser um direito universal que as pessoas têm o direito de sair do país sim mas com aquilo que queria em termos de riqueza e portanto é isso que os criptoativos trazem portanto é a forma como é descrever às pessoas é o ridículo da situação atual que não os afeta e como não os afeta eles não pensam nisso no dia-a-dia mas não tem que afetar vão pensar nisso e portanto é uma questão de preparação é uma questão de realização que o Estado da Escola não está bem que é aí que também a Anchorage diferencia-se que é a questão do colateral de vocês não fazem nada com aquele colateral certo enquanto com um banco por isso é que se por acaso sei lá 15 vá 30% da população não faço ideia decidisse tirar o dinheiro do banco se calhar 1 para 9 1 para 11 só tem 1 dólar em cada 9 dólares 1 dólar em cada 7 em certos casos 1 dólar em cada 11 não tens imensa razão e a Anchorage é a Fourser portanto tu pões uma Bitcoin ou uma Ethereum ou uma Solana ou um que seja e tal e tu podes ver na blockchain pode ver transparentemente que a Anchorage não fez nada com aquilo portanto é um sistema que serve muitíssimo muitíssimo mais viável mas como pessoa individual o que eu descrevi antes foi o direito de fazer self-carsity tu consegues ter uma carteira no telefone com 100 milhões de euros e atravessares a fronteira dos Estados Unidos para a Europa para a América do Sul sem ninguém saber que tu tens feito mais tu consegues memorizar 12 palavras que permitem do outro lado sem telefone recuperar a tua carteira com 100 milhões de euros dá na tua cabeça consegues ter dinheiro na tua cabeça portanto o facto de desligares o dinheiro da sua representação física dá-te um super carteiro e é verdade que o português tradicional não precisa de super carteiro mas não é não deixa de ser um super carteiro só porque temos a sorte de viver num país que faz parte da Europa e que faz parte de uma geração que tem esta realidade devia de ser mas não deixa de ser um super carteiro estava só a pensar na questão do dinheiro isso faz todo o sentido estava só a tentar pensar de como é que o dinheiro começou o início era se calhar o dinheiro tanto podia ser tabaco massas de tabaco como o dinheiro podia ser depois passou para o ouro ou trocar cigarros tudo isso eram formas de ser aceito como o dinheiro da fixete portanto tem várias características e é o que estás a escrever ao mínimo de exchange que é nós temos de trocar queremos comércio e como temos comércio temos o brother partner não é? realmente trocavam-se galinhas por arroz mas se ilusão não consegues comprar galinhas e só tu tiveres avós e pronto o dinheiro foi usado muito inicialmente e começou por o million exchange para tentar normalizar um bocadinho disso depois tem mais uma série de características que fazem com a divisibilidade o facto de ser fácil ou não ser fácil de fazer counterfeit portanto há uma série de características do dinheiro que depois tens no topo disso mas sim eu acho que já agora uma das formas que eu acho muito giro os criptoativos criam estas questões básicas que é o que é que é dinheiro as pessoas nunca pensaram porque é que um euro vale um euro e porque é que este papel completamente inútil que eu tenho na mão que diz junto vale 20 euros e permite trocar as pessoas não pensam nisso de forma profunda dizem ah mas é o governo central que faz backing e que está back por forças armadas nada dessas descrições fazem sentido no final já esteve agora já não não é? e não já esteve pelo ouro e agora não está back por nada e portanto é literalmente a decisão do burocrata de primeiro dinheiro não é o primeiro dinheiro mas as pessoas não gostam de pensar nisso porque as pessoas querem confiança e querem certeza na sua vida e portanto há-se de pensar no facto que o teu dinheiro tem certeza de acionar com isso não é natural as pessoas fazer essas perguntas mas quando pensas em criptoativos e as pessoas fazem criticismo ou a crítica da sua de que a bitcoin não é back por nada e tu descreves de forma muito lenta e muito objetiva que o euro também não é back por nada e que obviamente a utilização do euro tem efeitos de crédito e o facto de ser aceito e o facto de ser confiável é um tipo do qual o euro tem dinheiro mas que me conhece exatamente o mesmo o facto de ser aceito em todos os países do mundo o facto de ser tão grande o facto de ter tantas exchanges tantas carteiras que lhe dá valor intrínseco que tem valor intrínseco e é uma conversa difícil de ter Sim, porque no final do dia eu lembro dessa eu gosto muito do Naval Ravikant ele tem uma definição de que é dos investidores eu conheço muito lá Qual é que foi imagina como líder neste momento vocês já têm cerca de quantas pessoas? Ligeramente menos de 400 Ok Qual é que foi a decisão mais difícil que tiveste de tomar como líder e o que é que aprendes com essa decisão? Eu acho que as decisões mais difíceis para qualquer líder são simplesmente para ser frântico porque são sempre playoffs são sempre playoffs que é a realização que acontece um erro e que crescesse demasiado rápido ou que o mercado se mexeu e que obviamente acordas um dia com muito menos faderação e com muito menos perspectiva esse crescimento futuro e que equipa que tens não é equipa que crescidas e é uma realização horrível contrataste-te e eu ainda entrevisto todas as pessoas que entraram em Anchorage portanto eu e o cofundador um ao outro no início de entrevistar e ambos entrevistar com todas as pessoas em Anchorage entrevistas as pessoas que entraram em Anchorage e são pessoas que confiaram em ti de acreditaram em ti de acreditaram no teu projeto e agora têm de sair muitas delas foram culpa delas próprias e portanto é o problema do trabalho pois tu estás a mostrar estás a montar uma equipa é como se fosse um grande monstro em Legos estás a montar para derrotar aquele boss e de repente o boss mudou e é tipo já não precisamos deste braço precisamos voar de outro braço e isso é super duro e acho que culturalmente em Portugal também não se percebe muito isso há grande o grande ímpeto de ter mais startups em Portugal e de ter mais tecnologia em Portugal e de ter mais inovação em Portugal mas o que vem para o rastro é algo que é muito pouco típico em Portugal que é eu não vi muito mais leais vão vi muito mais organizações vão vi muito mais M&A's vão vi muito mais falhaços porque lá está só não falha quem não tenta e culturalmente em Portugal estas coisas não são muito ruins super passando aqui um bocadinho agora para a parte de segurança de informação se cabe muita gente também que pode estar aqui a ouvir se calhar muita gente que nós costumamos eu vou voltar a partir daqui se calhar muita gente que também está-nos aqui a ouvir queria seguir para o campo de segurança de informação e o que é que tu achas que vão ser as tendências dos próximos anos nesse caminho o que é que tu recomendavas a alguém que quer evoluir nessa área portanto claramente segurança vai ser precisa mais do futuro do que do presente é uma área em crescimento crescimento contínuo para ser fraco durante os últimos 20 anos nunca parou de crescer e para o qual vai ter relevância particular pessoalmente no mundo da artificial intelligence como é que distinguimos conteúdo real de conteúdo falso como é que limitamos inteligência artificial geral como é que com inteligência artificial um atacante consegue fazer exploits e encontrar vulnerabilidades muitíssimo mais facilmente como é que batemos dentro de seus componentes portanto tudo isso vai dar muito mais valor a uma carreira de cibersegurança não deixo de recomendar que as pessoas escolham as carreiras porque têm sucesso e são carreiras que estão em vagas e que estão em crescimento artificial intelligence bio neste momento está muito cibersegurança tanto artificial intelligence cibersegurança nunca vão deixar de estar mas o caminho mais óbvio mais lato é realmente saber programar está perto da startup está perto do leading edge e realmente apanhar estas ondas tens de estar em posição para apanhar a onda é um bocadinho tipo surf e portanto é mais a posição e menos a onda portanto vão sempre haver ondas e é um set e tu tens de apanhar uma das ondas não tens de apanhar uma onda específica e a cibersegurança é uma onda AI é uma onda BI é uma onda no code é uma onda mas tens de apanhar uma das ondas e é muito mais esperado apanhar uma onda se tiveres realmente interesse a específico mas para tens interesse específico na área e apanhar essa onda tens de conhecimentos que seja realmente relevante e programação engenharia STEM em geral é o que te posiciona na zona onde tens as meias zonas e isso imagina achas que minimamente todos os founders deviam ser técnicos a resposta é não mas acho que facilita o caminho claramente porque se tu és um founder muito técnico e estás a criar um projeto de software não consegues avaliar o que é que está a ser feito não consegues avaliar a velocidade que está a ser feita não consegues avaliar a qualidade como é que entreviste as pessoas pode ter sucesso e é muito provável que ao tentares e ao fazer outras vezes vais ter sucesso mas é o caminho das pedras é um caminho muito mais difícil e o que é que achas que é uma boa base do género? é preciso ir deep por exemplo um co-founder que não seja assim tão técnico achas que tem que ser tem que se tornar neste caso vamos considerar que tinha que se tornar técnico quão técnico é que é preciso ele ser para maximizar os resultados da empresa? quanto mais técnico melhor quanto mais técnico sem perder a capacidade de comunicação humana normalmente essas coisas estão proporcionadas há pessoas técnicas mas também não conseguem comunicar ideias portanto quanto mais técnico possível com a capacidade de comunicação de comunicar ideias é o ideal falámos aqui um bocadinho sobre focando aqui um bocadinho nas startups para alguém que queira criar uma startup de sucesso em Portugal nós falámos disto mas foi em off para alguém que queira criar uma startup de sucesso em Portugal tu tens aqui uma que queira criar uma startup de sucesso e que está em Portugal qual é que é a tua opinião de avançar em Portugal ou ir realmente para o mercado que ambiciona um dia a ir portanto avançar em Portugal no sentido em que criar a empresa em Portugal e começar com em linhas portugueses claramente a resposta é sim temos muito talento temos leis de stock options que estão cada vez mais favoráveis temos aceleradores VCs locais portanto já temos muito muita ajuda muita capacidade de criar uma empresa com sucesso em Portugal agora quando a pergunta é o mercado não vão atrás do mercado em Portugal o mercado em Portugal é demasiado pequeno mesmo que vocês se ingrem e ganhem 100% do mercado que é impossível mas que ganhem 100% do mercado vão-se a perceber que a cruz a velocidade ou altitude estável do vosso avião vai ser muito baixa porque é que onde vir ao centésima maior economia do mundo se podem ir para a primeira segunda terceira não faz sentido e portanto não só isso aprendem mais lições quanto começam em Portugal um produto em Portugal 90% das vezes não pode ser lifted e shifted para os Estados Unidos porquê? porque há demasiadas idiosyncrasies no mercado português da forma como as coisas funcionam a burocracia as leis que não funcionam da mesma forma lá fora e portanto as pessoas dizem uma plataforma deve ser genética o suficiente para conseguir permitir o mesmo negócio que funciona em Portugal funcionar nos Estados Unidos mas isso nunca acaba por acontecer é muito muito raro portanto as pessoas apostam 90% das vezes não funciona as pessoas apostam sempre estão nos 10 sempre e portanto se eu tivesse a apostar uma moeda que 90% das vezes sai cara e 10% sai croa eu apostava sempre na cara não sei não sei que é racional por e o contrário e é esta a situação que eu vejo em Portugal que as pessoas começam a aprender mal porque qual que é o instinto? o instinto é muito óbvio se eu tenho uma pessoa que trabalha no Banco em Portugal ou trabalha na minha empresa em Portugal eu conheço-os consigo vender-lhes o produto consigo fazer um proof of concept consigo começar ah estão a usar na minha plataforma estão a pagar desde que tenho aqui um cheque de 50k tenho aqui um cheque de 50k porque o meu amigo que trabalha na Encrygid então está a usar mas Encrygid talvez esteja uma vez de um bocadinho porque somos primeiramente uma empresa americana portuguesa portanto os instintos talvez sejam já os instintos certos mas uma empresa puramente portuguesa eu não entendo os instintos completamente errados e tu aprenderes com isso estás a construir o produto errado simplesmente vais ter o produto errado e depois quando vais para o país que és para o mercado que és tens de recomeçar o produto do zero talvez não seja completamente do zero mas basicamente do zero e se estás a recomeçar do zero porque não começas do zero logo inicialmente no mercado real? Sim, perdeste todo o tempo lá está mais uma vez o tempo aprendeste claro alguma coisa mas cá não necessariamente no que tu querias aprender é muito por aí Exatamente e um bocadinho talvez esta é a primeira complemento que eu falei que é o máximo sucesso possível em Portugal é pouco sucesso temos que sonhar mais tu achas que imagina se tu hoje tivesses 23 anos com o que sabes hoje ok 23 anos os teus pais não te conseguiam ajudar financeiramente e estavas a conseguir tirar estavas a conseguir tinhas já poupado tipo 3 mil euros e tinhas uma ideia tinhas uma ideia não já tinhas ali alguma coisa que estava a avançar tu tentavas cá com 3 mil euros com 23 anos o que é que tu farias estás a perceber certo levantava financiamento local e diria aos investidores locais que o meu objetivo com parte de financiamento é mudar para os Estados Unidos ok continue ao pai super bem respondido e enquanto investidor que tu também tens como tu disseste há pouco já investiste em mais mais de 15 absurdo o que é que há alguma há alguma coisa que tu procuras nos founders há algum critério que tu tenhas que vês que são bons founders um bom fit para ti sim eu acho que uma das que eu tenho de procurar é infinite depth ou infinite recursion em algo do interesse deles não tem de ser a área de trabalho deles não tem de ser a sessão de AI machine learning não tem de ser segurança criptografia mas algo em que eu consiga ter uma conversa com um número infinito de passos há aqui um exercício giro que é o seguinte que é faz uma pergunta a alguém basicamente qualquer pergunta porque é que a luz está acesa ou porque é que um cadeiro funciona ou como é que a luz te apaga no ar e depois faz os 5 why's why 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 e continuas a perguntar o why e o que é verdade é que normalmente passado de 5 as pessoas começam a responder Deus porque Deus assim o decidiu porque não têm recursão profundidade suficiente para fazer passos mais pequenos portanto conseguem porque as leis a física assim o dizem mas porque é que as leis a física assim o dizem que a luz tem de acender bom porque Deus assim o criou e portanto o 5 why's é uma estratégia interessante um fundador muito bom não tem 5 tem 15 portanto chega lá mesmo há de conseguir chegar lá mesmo se continuares a fazer probe há obviamente limites para a sua para a sua percepção e para a capacidade de responder perguntas que a humanidade não tem resposta mas tem uma profundidade muito maior e muitíssimo mais detalhe nos passos das explicações e tem entre as em áreas adjacentes portanto eu gosto muito desta infinite progression fazer estas perguntas pode ser sobre uma coisa qualquer por exemplo eu faço tu refazes um café eu faço torro o meu próprio café e ganho o meu café e gosto muito do café e portanto uma pessoa ouve isso e ainda ainda começa a fazer perguntas de café consegue muito rapidamente inspecionar qual é que é o nível de compreensão compreendo quais é que são a diferença entre arádica e robusta sobre os tipos de perfis sobre o período de desenvolvimento sobre temperatura de entrada e temperatura de saída sobre misturas de café sobre como fazer as torras sobre como fazer a parte do grind tudo isso pode começar cavar, 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 cavar até desde qual é que é a profundidade das pessoas e eu gosto muito desse exercício acho que é um exercício muito útil para escolher faunas isso é excelente até porque basicamente o que estás a ver é pensamento crítico e até que ponto aquela pessoa já se desenvolveu e aprendizagem me sei a impressão quando tem 23 anos se tens capacidade de ir 15 níveis de profundidade no tópico tens uma capacidade de aprendizagem muito alta não há outra hipótese não tens 20 anos a provar em café e portanto se tens um interesse e tens a capacidade de ir a esse nível de profundidade então tens uma capacidade de aprendizagem muito alta que já agora é isso que é uma startup outra vez eu digo que uma startup é a forma de usar capital externo para provar hipóteses o mais rapidamente possível e portanto para provar as hipóteses o mais rapidamente possível tens de saber aprender o mais rapidamente possível e portanto essa característica é uma característica fundamental em fundas e não sei eu estou a pensar nas pessoas eu valorizo a esperteza numa pessoa eu estou a pensar em pessoas que eu conheço que são extremamente há uma até que é extremamente rara que é esperta e inteligente ao mesmo tempo e eu estava a pensar o nível de doais que eu conseguia chegar com ele era ridículo ele é a pessoa que tem resposta para tudo o mais deep que eu conseguiria Diogo qual é que é a mensagem que tu gostavas de deixar para a próxima geração a que é a nossa eu acho que fala-se muito de literacia financeira em Portugal e que Portugal é o pior país da Europa pela literacia financeira e eu quando as pessoas me perguntam me perguntam de forma muito frequente qual é que é como é que começam a aprender sobre como investir e como é que deviam começar a coisa que seriam as primeiras coisas a aprenderem e eu foco-me sempre na resposta e a mensagem que eu quero enviar é que as pessoas não otimizem para investir o dinheiro que estão a poupar do salário e os estímulos pessoais portanto também não é uma defada tenho investimentos muito tradicionais em ETFs fundos de mercados e deixam crescer mas otimizem o que vocês só fazem com o nosso tempo quando mais jovem vocês são é realmente essa característica que têm para dar é muito investimento muita capacidade para tomar risco e o instrumento financeiro mais importante para vocês aprenderem e o primeiro que deviam começar é por compreender profundamente derivativos produtos financeiros derivativos para ser franco que é uma resposta um bocadinho absurda porque começar pelo produtos derivativos é um bocadinho começar pelo fim mas a resposta é que stock options que são um produto derivativo é exatamente a forma como as coisas as pessoas deviam começar a alcançar na sua carreira é como é que eu tenho equity daquilo que estou a trabalhar para maximizar a minha riqueza e o outro que riqueza para a sociedade e essa é a minha grande mensagem é que as pessoas realmente se foquem em equity e em ter ownership e o valor que é criado pelo seu programa seja capturado por elas e não capturados como é que em Portugal do género estou muito a pensar quem está à frente das empresas como é que podemos ter esse tipo de abordagem com não uma grande empresa se calhar uma pequena ou média empresa como é que se tu tivesse trabalhado nessa empresa o que é que tu tentavas falar com esse líder pedir as pessoas não pedem as pessoas recebem uma proposta de trabalho com salário e nunca ninguém se dá a dizer ok estou disposto a dedicar 20% disto ou 10% disto se me deres uma participação na cota ou se me deres parte dos dividendos ou se me deres uma forma na stock options ou se me deres qualquer forma de eu participar aqui ou mesmo perguntar qual é que é o meu caminho para ser parte da empresa portanto agora com salário mas o que é que eu tenho de fazer para realmente mais chegar ou simplesmente dizer não obrigado vou ter empresa que me dar estas condições em que me dá as stock options portanto é um hipótese pedir a ela que as pessoas têm de capacidade e já agora é uma forma de avaliar se realmente vão trabalhar para a empresa certa e para os fundadores certos se vocês pedirem e a reação foi adversa o que é que vos diz relativamente à pessoa para a qual estão a trabalhar portanto eu acho que devia ser obrigatório todos os portugueses se eu conseguissem dar uma mensagem a todos os portugueses é peçam a ecotipo peçam a ecotipo tenham ecotipo peçam stock options e julguem as empresas pelo facto de permitirem um milhão de incentivos com as suas trabalhadoras não é? Diogo muito obrigado e foi um prazer ter-te aqui hoje tchau